Já tô quase estourada, viu? Olha, pinto, desce, rasgando, conta, salme, cumprida Dança, porra, gostoso, a noite inteira E cheio de derramando, pirote, desmanteiro Isso é o interior Olha, eu tentei me adaptar ao cheiro do carro Mas só lembrei da cela do meu cavalo Tentei levar a vida na cidade Mas é na roça minha faculdade Eu tô com vontade de estar no meio do gato Lá na minha roça É diferente, tô na estante da boate Lá rola é piseira e paredão é na carroça E tudo é se rasgando Dança, porra, gostoso, a noite inteira E cheio de derramando, pirote, desmanteiro Isso é o interior, é vida de vaqueiro E tudo é se rasgando, bota, sobe, poeira Dança, porra, gostoso, a noite inteira E cheio de derramando, pirote, desmanteiro Isso é o interior, é vida de vaqueiro Olha, eu tentei me adaptar ao cheiro do carro Mas só lembrei da cela do meu cavalo Tentei levar a vida na cidade Mas é na roça minha faculdade Eu tô com vontade de estar no meio do gato Lá na minha roça É diferente, tô na estante da boate Lá rola é piseira e tudo é se rasgando Dança, porra, gostoso, a noite inteira E cheio de derramando, pirote, desmanteiro Isso é o interior, é vida de vaqueiro E tudo é se rasgando, bota, sobe, poeira Dança, porra, gostoso, a noite inteira E cheio de derramando, pirote, desmanteiro Isso é o interior, é vida de vaqueiro Música Eu tava aqui pensando, imaginando o teu beijo Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Vou deixar eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço, vai, vai Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu beijinho E deixar louca puxar o seu cabelo Vou te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu beijinho Beijar a sua boca, puxar o seu cabelo Vou te fazer enlouquecer Vou deixar eu falar pra você Vou deixar eu contar O que eu faço com você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Esse é o bebê, vai Você é o bebê, vai Vai, 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 vai Mas eu tava aqui pensando Imaginando o teu beijo Querendo a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te provar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, puxar o seu cabelo Chama de meu beijinho Eita, vai Vou te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Dá de meu beijinho Bora Vou te fazer enlouquecer Vou deixar eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Vou deixar eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Alô, Serginho Meu filho de oitavo do casado Tá com nós Eita, meu Deus Alô, pipoca, filho Esqueci de salão, não É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Ou pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Puxa o falho, seu menino, vai É, musica É, minha galera de carneiros Puxa o falho, vai A turma de carneiro tá lá ligadinho com nós É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Ou pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor E olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Coisa minha moçada Porque ainda estou visualizando Tudo que cê tá postando Acho que não superei Não troqueei, não restringi E nem liguei Mas não vive E ainda tô aqui Mas perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração vagabundo Bebendo com o celular na mão Preso no seu story de 15 segundos Mas perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração vagabundo Bebendo com o celular na mão Preso no seu story de 15 segundos Os vasos do Raneira O Carlos cantou, meu velho Hoje eu falo, puxo, falo, puxo Oh, meu velho xepa Mas por que ainda estou visualizando Tudo que cê tá postando Eu acho que não superei Que eu não bloqueei Que eu não bloqueei Não restringi E nem liguei Mas não vivi Ainda tô aqui Mas perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração vagabundo Bebendo com o celular na mão Preso no seu story de 15 segundos Mas perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração vagabundo Bebendo com o celular na mão Preso no seu story de 15 segundos Mas perdido do que segue em tiroteio Vai, seu jovem Eita musicão da boa, vai Hoje, hoje Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ter Nunca pensei que o amor de uma menina Machucasse tanto assim Se ela soubesse da metade da modagem Que existia junto a ti Não me entregava Eu não tinha me apaixonado E vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai sofrer Valeu galega Isso passa eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Mas amanhã você quem vai chorar Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade A vontade de ficar perto de ter Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim Se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me entregava Eu não tinha me apaixonado Vacilado Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega E se eu faço Eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Vai pra ele essa canção Para não falar Que solteira Você tá bem melhor E terminamos Faz 20 poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Quando você vem do tamanho da sua casa Vai se perder no labirinto do seu carro Pra onde correr Vai dar de cara com o passado Que vai doer Vai doer Vai doer De pouco a pouco você vai ver Teu sorriso desaparecer Uou Se eu fosse você Eu não comemorar E nunca eu acho que chorar Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado amor Oh 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 Vai Eu que compara, não fala Que solteira, cê tá bem melhor Que terminamos faz 20 e poucas horas Vou te dizendo, se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cara Vai se perder no labirinto do seu mar Da onde correr vai dar de cara com o passado E vai doer, e vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu machuco e chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu machuco e chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor Uou, uouU, uouU UouU, uou, uouU Para um pouco pra pensar J.C.A.V. tá com a gente? Pelo abraço, meu velho Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho o que ficar correndo Sempre se tá te fazendo Se nem é um nível e não tô recebendo Vai, vai, cabelo O amor Se não vai me dar a um ao outro Se não vai me dar a um ao outro Mas cadê o amor? Se não vai me dar a um ao outro Fica sofrendo, não sou louco Para um pouco pra pensar Para o Hélio Para o Hélio Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho o que ficar correndo Sempre se tá te fazendo Sempre se está te fazendo Se nem é um mínimo Eu sou louco 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 Vai Não tá dando pra mim Eu sou louco A notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, resta, é solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair, beija, pode beija Quero ver a me esquecer Quero ver a me esquecer Sai, pode sair, beija, pode beija Fazer, pode fazer Quero ver a me esquecer Quero ver a me esquecer Em nome da Prefeitura Municipal de Carneiro, meu prefeito Geraldo Filho, meu rei. Bora vindo para Rodolfo Silva, Guingo Locutão, meu rei. Esprez pra picar meu parceiro de Alogueira. Ei, tu é tua canção que entrou no repertório. Essa daqui eu vou mandar pra galera de Caraguá, de Carneiros. Essa daqui eu fiz questão, parque, xepa, xoei, meu velho xepa. Saudade, viu? Saudade de nós cantar aquela festa de vaquejada. Olho d'água do casaco assistindo a gente, tá com negritado. Legal. Linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. Vou deixar o futuro em teu corpo E me amar como eu amo você Oh, vem, fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim E vem de outra vez Oh, vem, vem conquistar o meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor É muitos lençais Só eu e você Oh, 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 oh Linda Conte a mim teu segredo No teu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Você ama Tudo 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 Música Oh, essa é a minha guitarra Bora seu híbrido, bora seu Oh, vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Quem vem de outra vez Oh, vem conquistar meu mundo E vender um cachorro Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Só você me fascina E nos seus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Oh, vai Oh, vai Dentro dos lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi ela Foi só uma noite de amor Não te vi mais notícias dela Acho que ela é casada Pois saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Poxa Se eu soubesse onde ela mora Eu fugia com ela Se ela tivesse marido Oh, seu veneno Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Pode bagunçar, gente Pode bagunçar, vai Pode bagunçar, vai Poxa 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 Eita, seu veneno Poxa Muzxa Ei, meus zagueiros, meu prazer O barcatrão do rouco está fazendo festa de gado E os zagueiros, o prazer, desde já são convidados Para mim a terra me mostra Nossa querida aviçosa pro festival animado E pra festa ficar melhor No gastemório diz mais Nossa festa todo ano é assim que a gente faz Vamos estar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seis regros por no braço É bela princesa das marcas Capital dos fazendeiros Terra de mulher bonita Ela é a paixão do ranqueiro Mas esta de festivais Melhor que o Nordeste faz por isso E o Brasil inteiro E é no trem do ragueiro Que a festa fica melhor Gado rolando na paz Chega a estrada ou motobor No palco as melhores bandas Onde o ragueiro comanda Fazendo o trem do forró E pra festa fica melhor No gastemório diz mais Nossa festa todo ano é assim que a gente faz Vamos estar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seis regros por no braço Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Seu rei que não tem jeito Eu sufoco o peixe E morro em briagas Oh minha vaqueira Oh minha vaqueira ama do Brasil Receba o valor do dançaio Eu digo Hoje todo mundo vai gritar junto com mim A paixão vem Dói demais É um perigo Hoje todo mundo vai gritar junto com mim A paixão vem Dói demais É um perigo E aí E aí E aí E aí Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Seu rei que não tem jeito Eu sufoco o peixe E morro em briagas Eu vou morrer Maluco apaixonado Seu rei que não tem jeito Eu sufoco o peixe E morro em briagas Eu digo Hoje todo mundo vai gritar junto com mim A paixão vem Dói demais É um perigo Hoje todo mundo vai gritar junto com mim A paixão vem Dói demais É um perigo E aí E aí E aí Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Seu rei que não tem jeito Eu sufoco o peixe E morro em briagas Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Seu rei que não tem jeito Eu sufoco o peixe E morro em briagas Pagano Pagano Show meu prazer Poxa Eita, meu amigo Rondal, pode ir o mar O reino da Zelva Negra Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar Enquanto meu coração bateu, tá difícil de viver sem te abraçar Ojo que te vê perto de mim O nosso amor começa e não tem fim Esporta pra prazer, o desejo de querer amastar Enquanto meu coração bater, eu sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor e tem raiz Eu quero viver Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais tem o seu amor, quanto mais tem o mais Eu quero ter a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco Pra te amar E todo tempo é pouco Puxa o fone, seu menino, vai! Eita, seu menino Em nome de WSG Emprendimento Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais tem o seu amor, quanto mais tem o mais Eu quero ter a minha vida inteira pra te dar E todo tempo é pouco E pra te amar E todo tempo é pouco Puxa, se fale, seu menino Ê, porração! Puxa! Puxa!